MÁGICA DO PREÇO ESPECIAL 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 simplesmente tratar de temas mais complexos e eu simplesmente achar que o Mark Miller estava sendo só presunçoso e querendo ser mais do que ele estava sendo, querendo ser apenas superficial, e ele não foi superficial. Ok, não é um grande aprofundamento, não é um grande tratado sobre cada um desses temas, mas é muito bem desenvolvido. Cada um desses personagens e dos problemas que ele enfrenta são muito bem desenvolvidos. Eu posso dizer que eu mudei a minha percepção dos Supremos com essa releitura. Os desenhos do Brian Hitch não tem nem o que falar, os desenhos dele são realmente muito bons. E aí, no momento que a gente vai lendo cada uma das edições, a gente vai reencontrando mais uma vez esses últimos 20 anos também de cinema, mesmo dos quadrinhos, mas também do cinema, que está fazendo super sucesso. A Disney comprou a Marvel por causa desse sucesso, inclusive. E aí a história começa, o primeiro capítulo começa com o Capitão América. Não é a origem necessariamente do Capitão América, como que ele ganhou os poderes, mas é ele como soldado na Segunda Guerra Mundial, fazendo as suas últimas missões. Numa história de guerra muito intensa, muito bem feita, tanto em questão de roteiro quanto em questão de arte. A arte que traz esse dinamismo pela narrativa que o Brian Hitch apresenta, numa mescla de momentos mais cinematográficos, no sentido dos enquadramentos, do encadeamento dos enquadramentos, mas outros momentos que ele permite essas grandes páginas duplas de cenários enormes que vão dar um peso dramático. A narrativa gráfica, ela serve ao peso dramático, como deveria ser, mas o Brian Hitch tira isso de letra, inclusive com desenhos muito bonitos. Ao longo dos... são dois arcos praticamente, ou pelo menos foram publicados como dois arcos na época, naqueles encadernados de seis e seis edições, mas dá para ler essas três edições de uma forma completa, como eu disse, como uma única primeira temporada. Porque cada uma das edições, ela traz basicamente uma história de apresentação de um dos Vingadores, que não se chama Vingadores nesse mundo, como eles são chamados pelo Nick Fury, que está fazendo essa organização de super-heróis contra ameaças, que a própria agência da S.H.I.E.L.D. não pode responder. E vai crescendo, cada episódio, cada edição vai explorar pelo menos um deles, e a edição seguinte vai desenvolver esse que já foi apresentado para apresentar mais um, e assim vai encadeando até os grandes clímax. O clímax do primeiro encadernado seria a formação oficial dos Vingadores, aqui está o Triskelion, por exemplo, que é mais uma página dupla sensacional do Brian Hitch, no final desse primeiro arco a gente vai ter o Hulk atacando Nova York, com o Bruce Banner falando que, ah não, me transformei no Hulk para forçar a aceitação popular dos Vingadores, mas nisso ele acaba matando várias e várias pessoas, e isso conversa um pouco com a queda das torres gêmeas, o Mark Miller tenta trazer esse paralelo, a gente encontra um pouco desse peso do inimigo que vem de dentro, esse peso do trauma que vai ser deixado para a cidade, volto a dizer, segundo encadernado, segunda temporada vai mexer um pouco com a estrutura dos Vingadores por causa desse primeiro arco, e o segundo arco, ele traz outros personagens novos, como a Viúva Negra, o Gavião Arqueiro, a Fenticeira Escarlate e o Mercúrio, a Fenticeira Escarlate e o Mercúrio, de uma forma mais cômica, por assim dizer, eles aparecem em dois ou três quadrinhos só para falar, ou só para o Mercúrio falar, não, eu ajudei vocês, salvei a vida de vocês umas duas ou três vezes, se vocês verem pelo vídeo em frames por segundo, talvez vocês consigam ver a minha ajuda, e a gente não sabe se isso é verdade ou não. Bem, o segundo arco, ele vai terminar com a invasão, e a contra-invasão, a resistência contra os Chitauri, que na verdade os Chitauri aqui, eles são um outro nome para os Skrulls, e que estão invadindo a Terra, e os Vingadores, os Supremos, têm que fazer alguma coisa para evitar que isso aconteça. Criando amarras, inclusive com o passado, com os nazistas, de uma forma bem natural, bem orgânica. Enfim, gostei bastante dessa publicação, como eu disse, ela foi lançada entre 2002 e 2014, são apenas três edições, mas depois das seis primeiras, tanto o Brian Hitch, quanto o Mark Miller, eles começaram a atrasar o lançamento, o Hitch, por causa dos desenhos, são muito detalhados. O Miller, por estar envolvido com vários projetos, inclusive no cinema, ele foi deixando um pouco os quadrinhos de lado, a gente vê também a ascensão do Miller, focando nos seus projetos mais para cinema, para Hollywood, e aí os Supremos vão ficando atrasados. Até o ponto da Marvel, bem, faz bastante sucesso, é só uma história boa, mas vamos colocar ele em stand-by para voltar mais para frente, fechando o que seria uma primeira temporada, e também inaugurando uma outra forma de publicação, ou de histórico de publicação, que depois vai ser reproduzido, inclusive lá com Nova Marvel, nos anos de 2010. se em 2000, 2000, 2001, quando começa o Homem-Aranha e os X-Men Ultimate, ele tem uma ideia de arcos, de histórias, que podem ser publicados, encadernados, como eu comentei, não lembro se foi em vídeo aqui, ou foi na live que a gente fez sobre os Universos Ultimate, que foi aqui no canal, depois eu fiz o podcast, eu fiz a edição para o podcast, ou se foi no vídeo do Homem-Aranha ou dos X-Men. Mas no início dos anos 2000, o Bens praticamente inaugurou esse formato que vai dar uma sobrevida aos próprios quadrinhos para ser vendido nos TPs, vai ser o auge dos TPs, a gente já tinha antes, mas não era tão disseminado quanto foi a partir dos anos 2000. O Supremos vai inaugurar um outro formato que vai beber um pouco na fase clássica, de cada história, cada edição, uma história, mas vai lembrar muito mais uma estrutura narrativa de um seriado de televisão que vai fazer cada vez mais sucesso, lembrando que a gente está em 2002, 2003, lá para 2012, 2014, não, acho que 2011, 2012, quando a Marvel começa a cada ano mudar, Nova Marvel, Marvel Now, Marvel, esqueci o Nova, era Nova Marvel, totalmente Nova Marvel, blá blá blá, a cada ano ela zera mais ou menos a sua continuidade, sem zerar a cronologia, isso é trabalhar a contemporánea. O Supremos começa a trabalhar 10 anos antes do que a Marvel vai aplicar no seu universo tradicional. Então, o Supremos faz isso também, ou todo o Universo de Mente faz isso também. Ele é importante, ele traz histórias boas, histórias, questão de roteiro, questão de desenho, ele traz formatos diferentes que vão ser utilizados cada vez mais por várias editoras, não só a Marvel, mas a DC também, e outras editoras do mercado estadunidense, e traz essa ideia de temporada, que bem, Supremos volta lá para 2004, acho que era 2000, aqui eu anotei, entre 2005 e 2007, saem as outras 3 edições, 3 ou 14 edições, que é o Ultimates 2, ou o Supremos 2, com 2 anuais também, que vai vir mais para frente, aqui na coleção da Salvat, que eu acredito que vai sim ser, ter dado, vai ter continuidade, vai vir para as bancas, provavelmente lá para dezembro, ou talvez só no ano que vem. Vale falar também que esse, essa primeira, esse Ultimates, ele tem referências, ou ele serve de base para os filmes que vão vir para frente, como eu disse, o primeiro capítulo é todo sobre o Capitão América, na Segunda Guerra Mundial, e isso vai refletir no filme do Capitão América, depois, acho que é de 2011, o filme do Capitão América, antes dos Vingadores, isso reflete também na personalidade de alguns personagens, que o Homem de Ferro é o principal deles, o Thor também, de certa forma, mas a inserção de outros elementos, como o Nick Fury finalmente, com aquela versão Samuel L. Jackson, vem a partir daqui, a criação do Triskelion, que é essa base, que vai ser a base também, dos Vingadores, no universo, no universo cinematográfico, antes de ser completamente destruído, o Triskelion, ele aparece muito em Agentes da S.H.I.E.L.D., até que a base é tomada pelos, pela Hidra, no caso, enfim, olha só um pouco mais na arte, o Thor, gosto bastante do Thor deles, enfim, era, esse é o final, dessa fase de testes, do Marvel Ultimate, espero que venha logo, as próximas, as próximas edições, e na verdade, recomece no Brasil inteiro, desde a primeira, com, esse preço, que é, é interessante, primeiro, 29, a primeira foi 29, depois, 59, são edições de 300 páginas, dando início, ao Homem-Aranha, ao X-Men, e o Supremos, completo, a primeira temporada inteira, de Supremos, por 99, 90, a coleção vai ser de 99, 90, a partir de então, claro que vai ter aumento, mais pra frente, mas a princípio, 99, 90, com 300 páginas, 13 edições, 12, 13 edições, por volume, da, da, da Salvat, vão ter edições, com número de páginas menores, isso, não é legal, porém, no geral, pelo que deu pra ver, a maioria vai estar nessa faixa de 300, e num preço de 99, comparado com o mercado atual, é um preço, não diria acessível, mas é um preço, compatível e interessante, numa, comparação, ele é um preço um pouco mais baixo, tem alguns textos extras, o texto extra, dessa edição, que é do, é Julián Clemente, que vem da edição espanhola, eu não gostei, eu achei muito, o fanista da Marvel, eu acho que ele trabalhou muito melhor, nos outros textos, do Homem-Aranha e dos X-Men, porém, dá pra ter um pouco do, dos bastidores, de lançamento, na época, que foi feito, lá no início dos anos 2000, enfim, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal do Presto, no Facebook, me sigam no Instagram, no arroba Presto Gaudio, também, tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast, onde eu, o Rafael e outras pessoas, que a gente convida, a gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos, tem sempre várias recomendações, procure o Spotify, Anchorage, ou qualquer outro agregador de áudio, e além disso, tem o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon, ajuda muito o canal, talvez, um dia, esse Supremos, ou o Marvel Ultimate, da Salva Ativar, para Amazon, mas tem muita coisa na Amazon, que vocês podem comprar, inclusive, a versão da Panini, que ela já lançou, o Supremos Volume 1, Volume 2, e o Fatídico Volume 3, que esse, vocês podem sair correndo, não vale a pena, mas o Volume 1 e o Volume 2, eles já tem, eu, inclusive, encontrei, num preço parecido, e acho que tem mais extra, e numa, bem, é a versão Panini, procurem por lá, e procurem, comprem qualquer coisa, que vai ajudar muito o canal, sempre trazer coisas novas, enfim, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos.